Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miquéias Castrezzi Estamos tomando a semana por direito e governo que é nosso Está fraco ainda, em casa também, nós estamos tomando por direito o que é nosso A conexão entre céu e terra Bendito sejas tu, ó Cordeiro de Deus, que nos conecta à dimensão da terra E que nos coloca na terra para a manifestação do mundo da ação Bendito sejas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que traz luz sobre toda a terra E em nós se manifesta a luz do Kadosh Baruhu, do Santo e Sagrado, Deus de Israel Nós somos a luz do mundo A noiva é a luz do mundo E se a noiva é a luz do mundo Se a noiva é a luz do mundo, ela brilha e resplandece por onde quer que ela esteja Ela brilha e resplandece em todo lugar, a hora e momento A noiva está guardada, protegida A noiva está esperando o noivo E o noivo preparou uma mesa para a noiva estar E a noiva está entrando nas recâmaras secretas do noivo Para se transformar em uma noiva guerreira Poderosa, cheia da patente, do poder, da glória, da rua, do Espírito do Deus vivo E é por isso, e é isso que nós devemos ser Noivas guerreiras preparadas Empunhando a arma poderosa Que é a palavra do Deus vivo Empunhando a arma poderosa Que é a espada cortante Empunhando a arma poderosa E levando a luz do Kadosh Do Santo e do Sagrado Deus de Israel Se você é esta noiva Faça barulho de glória Se você é esta noiva Chama a atenção do seu noivo agora Se você é esta noiva Chama a atenção do Santo e Sagrado Deus de Israel Eu não sei como, mas chama a atenção do Deus vivo Estamos nos conectando com o mundo da ação Com aquilo que é criativo Estamos nos conectando com o mundo da criação divina Aqui no templo e nas casas Aonde se conecta comigo agora Ao vivo ou gravado Por isso, leve a luz do Santo e do Sagrado Deus de Israel Você não está em um evento Mas você está em um lugar Onde sopra o vento do Espírito Divino Eu vou repetir Você não está em um evento Você está no lugar Onde sopra o vento do alto Toca-se o chofar Ouva, ouça a terra Toca-se o chofar e ouça a terra Ouça a terra, ouça o céu Ouça povos, línguas e nações A noiva guerreira está se preparando Para se encontrar com o noivo nos ares A noiva guerreira carrega a luz A luz que vem do Santo A luz que vem do Alto A luz que vem da Glória do Ramaxia Se há luz em você Comece a brilhar o brilho da Glória O brilho da unção do Deus vivo Se há luz em você Coloca para fora Aquilo que o céu estabeleceu como verdade A noiva guerreira A noiva guerreia A noiva guerreia A noiva guerreia e guerreia A noiva maneja a espada Nós somos noiva que manejamos a espada do Santo Nós somos noiva que manejamos a espada do Santo Deus Nós somos noiva que maneja Maneja bem a espada Empunha, tira da bainha Não somos covardes Mas somos corajosos para a Glória do Messias E manifestamos no céu A Glória que está habitada dentro de nós Do Espírito do Deus vivo O Espírito do Santo Para conquistar, para dominar, para reinar A noiva, guerreira, preparada, levantada para guerrear Para governar, a noiva, guerreira, preparada, levantada para guerrear Para governar, a noiva, guerreira, preparada, levantada para guerrear Para governar, a noiva, guerreira, preparada, levantada para guerrear Para governar, a noiva, guerreira, preparada, levantada para guerrear Para governar, a noiva Mais uma vez, a noiva Levanta a espada aí, 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 noiva Qual é a sua espada? Vai lá, chuparista Levanta a espada aí e manifesta aquilo que o céu te deu já Manifesta o dom que há em ti Traga a realidade, o dom que há em ti Libera a palavra de adoração 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 Com o dom que há em ti Empunha a espada direito A noiva, guerreira, preparada, levantada para guerrear Para governar Para acabar A noiva, guerreira, preparada, levantada para guerrear Para governar Aleluia! Aleluia! Shalom, shalom pra você Toma teu assento aí Hoje tem muita coisa pra ocorrer Lembrando todos os irmãos Siga aí todas as recomendações de ordem sanitária Conforme a lei, tá bom? Pessoal que veio com o pastor Mitterrande Faz assim com a mão Aí ó Que a eterna abençoe vocês, viu? Lá com vocês também tem um careca, né? Tem um careca lá, né? Tem vários carecas Mateus capítulo 4 Abre aí, queridos Palavra de poder aí na internet, por favor Mateus capítulo 4 Palavra de poder Com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Já voltamos aí na internet? .br E você tem mais informações, tá? Ou o meu site também Miqueias Castrezzi .com.br Mateus capítulo 4 Verso 5 Diz assim Yeshua sendo interpelado por Ha-Satã Uma pequena palavra introdutória Nós temos três dias de conferência Começamos ontem Estamos hoje Continuamos amanhã Ontem eu falei sobre o poder da palavra O poder da confissão E hoje eu quero falar Cinco minutos sobre o poder Que há em outra Coisa secreta Aqui na conversa De Yeshua com Ha-Satã Com o diabo Diz assim Então o diabo levou Ele a cidade santa Colocou sobre o pináculo do templo E lhe disse Se é filho de Deus Atira-te abaixo Porque está escrito E aos seus anjos Ordenará teu respeito Que te guardem E eles te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Respondeu-lhe Yeshua Também está escrito Não tentarás o Senhor Teu Deus Ontem eu falei Sobre o poder da confissão E eu disse que Até domingo Eu ia falar de três coisas Rapidamente Para conectar A uma noiva guerreira Nós estamos vivendo dias Na humanidade E aí digo eu Não diz em lugar nenhum Tá? Não diz a Bíblia Digo eu Que eu creio Eu creio Que esta geração Verá a volta do machia Ao olho nu Eu creio Eu creio Eu creio que a nossa geração Ainda mais a minha geração Ou a geração Desses pequeninos Eu creio que esta geração Verá a volta do machia Verá a manifestação Verá a manifestação É falar Né? Eu falei abduzidos de propósito Viu gente? É para alcançar É para alcançar os ufólogos Preste atenção numa coisa Yeshua está no alto lugar E a primeira coisa Que ele tem que vencer Como eu disse ontem É o poder da palavra O poder da palavra Que manifesta e cria as coisas Ao nosso redor Quando nós temos a nossa mente Preste muita atenção Se você estudar um pouquinho De física quântica Se você estudar um pouquinho De psicologia Se você estudar um pouquinho De tudo Porque o ser humano Ele precisa De estar em constante aprendizado Se você entender isso Você vai ver Que aquilo que você vive É 5% Daquilo que é inconsciente A nossa consciência visível É 5% Daquilo que a nossa subconsciência Administra E recebe no nosso espírito Quando nós fomos gerados No mundo da criação Preste muita atenção Quando nós fomos gerados No mundo da criação Do coração do Deus vivo Nós trouxemos Para este mundo da ação Um código Que só eu e você Temos em específico Você tem um código Que o Pai colocou em você Que ninguém mais tem Você tem um propósito querido Eu tenho um código Que o Pai colocou em mim No mundo da criação Lá nos mundos superiores Que ninguém mais tem E você tem Um código Que eu também não tenho E nós precisamos Vencer como Yeshua No mundo da ação Com a palavra criada Quando você vê E você olha aqui Para menorar E você vê as velas acesas Eu estou fora de câmera Me coloca lá Quando você vê Eu quero que fiquem Com o gimbal preparado Quando você vê aqui O mundo da criação O mundo visível Manifestado pela luz Você tem que olhar Para cada velinha dessa Você tem que olhar Para cada manifestação dessa E descobrir E entender Que você é uma Dessa vela Que você é uma Dessa pessoa Você é uma Dessa alma Que está aqui Representada Pelas sete manifestações Do Deus vivo E é por isso Que nós devemos Olhar isso Como a representação Do nosso corpo espiritual E entender Que nós temos um código Um comando Para manifestar Para manifestar No mundo da ação E qual é a palavra De hoje Que Yeshua vence? É a convicção Ele é convicto Da onde ele está Se ontem eu falei Sobre o poder da confissão O poder de gerar uma palavra Pela sua boca Pela espada que há Na sua boca Hoje eu quero enfatizar Rapidamente Para passar a palavra Para o pregador oficial O mundo da ação Manifesta pela nossa convicção Você tem que ser convicto Daquilo que o Pai te chamou Você tem que ser convicto E entender o código genético No espírito No espírito Que ele desenhou Em você Por isso que Aquele homem Preste muita atenção Aquele homem Você pode ficar aqui? Você vai cansar o braço aí? É por isso Eu vou mudar um pouquinho Para você aliviar É por isso Que Aquele homem Quando foi curado Pelo nosso Messias Yeshua Ele diz assim Eu estou vendo os homens Como árvores É porque havia Um código genético Dentro de cada ser E há um Preste muita atenção Há um conhecimento judaico De que a saliva Do irmão mais velho Restaura As gerações A saliva Aí agora você começa a entender Por que Yeshua Guspiu Fez um lodo Fez um barro E enxertou no olho daquele homem Ele era convicto Ele era convicto Do código que havia nele E ele sabia Que aquilo lá querido Está aqui Está aqui em cima Para quem está na internet Ou está aqui em cima Aqui na gravação Aquele logotipo Como palavra do ano Reconectando o céu e terra Preste muita atenção Os demônios Eles incorporam Nas pessoas Mas Isso ocorre Porque eles não tem Direito legal da terra E eles querem de volta Mas Yeshua 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 o que? Yeshua nasce Pela porta correta E Yeshua Encarna Pela porta correta E qual é a porta correta? A Miriam Traduzido para o grego A Maria Ele disse Que todo aquele Que vem pela porta Errada É salteador Todo aquele que vem antes É salteador O que eu estou dizendo com isso? Ele era convicto Para enfrentar Satanás aqui Ele era convicto Do que ele veio fazer na terra Ele tinha confissão E ele tinha convicção Dentro dele E quando nós temos confissão E convicção Nós como noiva Somos arregimentados Preparados Cuidados Adornados Para empunhar a espada E dizer Aqui Não Seja convicto Daquilo que o céu te chamou Seja convicto Dentro de você Para que haja uma manifestação Para que Você se torne isso aqui Põe aí Põe aí produção Deixa aqui nesse cantinho Que eu vou falar aqui Põe aqui para mim Seja isso aqui ó Uma árvore Uma árvore que traz uma essência E uma genética As pessoas vão olhar para você E vai dizer assim Olha Você é como uma árvore Pega um negócio aqui Que eu vou falar isso depois Os desigrejados São árvores sem raiz No primeiro vento cai Vou repetir Os desigrejados São árvores sem raiz Mas aqueles que são Como noiva guerreira Sempre querem sentar na mesa As que estão perguntando aí no chat Coloca no ar aqui As que estão perguntando aí Que igreja é essa? Mais do que igreja Mais do que igreja Este lugar é uma casa Eu vou repetir uma vez Mais uma vez O que o pai me disse ontem Filho Diga aos meus filhos Que Isso não é um evento Mas é um lugar Onde os meus ventos Estão soprando Repito mais uma vez Os irmãos Os irmãos do Mevan Sumaré Montemor Os do EDP Os que estão nos assistindo Os que estão nos visitando Indaiatuba que está aí Rio de Janeiro que está aqui Tem mais aqui Americana que está aqui Quem mais? Bastos que está aqui Quem mais? Morungaba Você não está num evento Você está em um lugar Onde sopram os ventos Aleluia Aplauda o Senhor por isso Amém Amém Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica Movendo-se em adoração Intercessão E palavra profética Uma casa profética Gerando filhos espirituais Que estão manifestando O reino de Deus na terra Descantar Aplauda Aplausos Continua Aplausos 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 V aplausos